Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. O livro Bíblico de hoje é Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. No final do livro Bíblico vai ter o áudio de oração do Padre Clebis, evangelista. Que o Senhor Jesus perdoe todos os nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se, falou-lhe, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe nós todos, hoje e sempre. Amém. Vou colocar aqui o áudio de oração do Padre Clebis, evangelista. O pôr o campo da Múltipla, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Dome tudo, cruze, siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida, por amor de mim do evangelho, irá salvada. Pois o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? O que dará o homem em troca da sua vida? Porque se nessa geração adulta e perversa e pecadora Alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras Também o filho do homem se envergonhará dele no reino dos céus E dizia, em verdade vos digo, dos que aqui se acham Alguns há de não experimentar a morte enquanto não virem chegar ao reino de Deus Com poder Palavra da salvação, glória a vossa e glória Quem segue o caminho de Jesus não pode esquecer De que está perdendo a sua vida para esse mundo Ah gente, há uma tendência muito grande, muito grande De queremos assim, ganharmos a nossa vida, né? Aproveitando o mundo, vamos, é importante aproveitar Mas a palavra de Deus, ela vem nos ensinar de que nós devemos ganhar as coisas de Deus Ganhar a vida eterna O mundo passa, a vida passa, tudo passa Se nós tivermos uma medo, um objetivo, feito na vida eterna, nós vamos viver nesse mundo De uma forma de que muitos vão olhar e dizer Poxa, mas ele não está aproveitando a vida Ele está renunciando tantas coisas Pois é, renunciamos aquilo que a gente sabe que passa a gente Eu fico pensando que se eu não acreditasse na vida eterna, jamais seria padre E se você não acreditasse na vida eterna, talvez não faria tanto bem para as pessoas Que talvez nem merece É ou não é verdade? Mas a gente faz o bem Até mesmo as pessoas que a gente sabe que estão falando mal de nós Que não merecem tanto Abrindo aspas aqui Porque quem vai nos recomeçar é o Senhor Tem muitas coisas nesse mundo que a gente faz Porque a gente sabe que é um preceito de vida A fidelidade O amor ao próximo Amar, inclusive, o que nós chamamos de inimigos A paciência Tudo isso É os olhos feitos lá da eternidade Filho, a palavra de Deus Hoje para a tua vida de fato é essa É por amor de mim do Evangelho Diz o Senhor Nós devemos perder os prazeres desse mundo Não querer ganhar o mundo, mas ganhar a eternidade Porque quem quiser aproveitar essa vida pode perder, diz a palavra Peça para o Senhor Para que o Senhor te dê coragem De viver essa palavra Eu já estou aqui com as mãos estendidas para te abençoar Para que você possa viver Essa palavra do Senhor Amar Até aqueles que não merecem Se for o caso Para que você possa ganhar a eternidade Pai e Espírito Santo Amém